Hospital Adventista Cicatrizes do passado Hospital Adventista São muito lindas Obrigada Obrigada, Gil Bom, acho melhor eu voltar para o escritório Olha, Sarah, sem você lá as coisas estão complicadas Você faz eu me sentir muito importante Mas eu acho melhor você procurar outro assistente Eu não vou poder trabalhar durante alguns meses Ordens médicas Peraí, estou contando que você volte a tempo de assumir a função do Raul Como compradora? Claro Você conhece o serviço melhor que ninguém Envolve muita responsabilidade E muitas viagens Você dá conta Vai piorar minha úlcera Você não sabe que úlcera é um sinal claro da capacidade de um executivo? E além do mais, talvez um pouco de trabalho ajude essa úlcera Tudo bem Eu posso esperar um pouco Mas olha, eu quero que aceite esse emprego Obrigada pela oferta Obrigada, por favor, você vai ver E aí E aí E aí Amém. Oi, amor. Bom dia. Como vai, Ju? Tudo ótimo. Eu vim trazer essas flores do pessoal da empresa. Estamos sentindo falta dela no escritório. Estou vendo que sim. Mas Sarah deve ter falado sobre... Sobre sair do emprego. Sim, mas o lugar dela está garantido. Não posso perder uma assistente assim. Bom, acho melhor voltar para o trabalho. Foi um prazer vê-lo perto. Sarah, tchau. Tchau, Gil. Dr. Garcia, presença. Sala de emergência. Dr. Garcia, sala de emergência. Oi, Graciela. Olá. O Gil parece estar passando um tempo demais no hospital. Ele se preocupou comigo agora. Mas por que? Se você nem trabalha mais pra ele. Não tem nada decidido ainda. Nós somos muito amigos há muito tempo, você sabe. Então você vai sair amanhã de manhã? É, bem cedo. Acho melhor mudar meu voo pra vir te buscar. Não, não precisa. A Paula me leva. Ela vai estar de folga amanhã. Tudo bem? Se você quer assim. Sarah, você vai saber se cuidar sozinha por alguns dias. É, eu tenho que aprender a ser mais tranquila. Parar de me preocupar. O médico passou uma dieta nova. Mas, Beto, eu não vou conseguir sozinha. Por que não? Eu preciso de você. Precisamos ficar mais tempo juntos. Como antigamente. Beto. Beto. Ah, você está aí. Sabia que fiquei te procurando pelo hospital inteiro? Não? Sabia que esqueci as suas muletas? Deve ser um bom sinal, não é, meu amor? Vem, vamos tentar. Oi, Paula, quem é essa menininha? Ah, essa é a Lene. Ela chegou aqui hoje cedo do Vietnã. Eu imaginei que fosse vietnamita. O que ela está fazendo aqui? Bom, a enfermaria arrecadou dinheiro para enviá-la a um orfanato. Ela precisa de uma série de cirurgias no tecido das pernas. Está interferindo nos movimentos. Coitadinha. Sofreu várias queimaduras durante um ataque surpresa. E seus pais também. Mas existem hospitais no Vietnã? Alguns. Tem até um especializado em cirurgia plástica e enxerto de pele. Mas existem pelo menos 50 mil crianças esperando ajuda. Então a Lene é uma a menos. Escuta, Lene, por que você não diz olá para o Beto e a Sarah? Pai, você consegue. Sarah. Isso. Oi, querida. Quantos anos você tem? Ah, tem seis. Ela não fala nossa língua e arranha um pouco de francês. Mas fala mesmo vietnamita. Amor, você aprendeu vietnamita na guerra? Não. Não, eu não lembro de mais nada. Olha só, eu tenho que ir. Eu tenho um monte de trabalho para fazer antes de eu viajar amanhã. Está bem, eu queria poder ajudar. Eu volto daqui a uma semana. Eu ligo para você. Boa viagem. Tchau, Beto. Tchau. Bom, acho melhor levar essa garotinha de volta para o quarto dela. Vamos, Lene. Isso. Ah, olha, se souber de alguém que queira ficar com a Lene até ela poder fazer a cirurgia e entre uma cirurgia e outra, sabe? As cirurgias devem levar umas seis semanas e é muito tempo para ela ficar aqui. Seria tão bom se ela tivesse uma casa, um lar de verdade, Lene. Então, nós temos muitas vezes que vamos visitar a cidade, Lene. Mas, eu tenho que sair para essa casita e a cidade. Mas, inglês, você tem que ir. Eu tenho que ver em casa, uma vez que está em casa. Ou seja, agora vai sair para ela ficar aqui ou como uma cirurgia e uma cirurgia. E aqui há uma cobra. Isso mesmo, eu moro em uma casa, você mora em uma casa. Isso, isso, Lene. Nós duas moramos em uma casa e nós somos felizes. Nós somos felizes. Ah, aqui. Vou atender o telefone. E você? Pinta. Alô? Oh, Beto. Volta mais cedo. É claro que eu posso te buscar. Eu tenho uma coisa para falar, mas... Ah, tá. Tá bom, eu te encontro em 35 minutos. Tchau. Telefone. Isso, querida. Telefone. Pois é, eu cheguei e tenho que fazer outra viagem daqui a alguns dias. Como tem passado? Estou ótima. Olha só, eu planejei irmos a um restaurante para comemorar. Eu fechei um contrato de 50 mil dólares. Beto! O que ela está fazendo aqui? Ah, não fique zangado, Beto. Eu tentei explicar, mas você não deixou... Explicar? O quê? Ela devia estar no hospital. Você voltou dois dias antes e agora não quero ouvir. Eu não vou dirigir com ela sentada ao meu lado. Ela te incomoda tanto assim? Sim, incomoda assim. E tudo o que ela me faz lembrar. Me perdoa, amor. Eu não pensei nisso. Não é nada pessoal, garota. Ela dormiu. O jantar foi maior do que o de costume. Obrigada por ter deixado ela participar da comemoração. Eu não tive muita escolha, não é? Melhor acordá-la, não é? Não, não. Tudo bem. Eu levo. Onde? Ah, no quarto de hóspedos. Ok. Muito bom. Obrigada. Deixe-me cuidar dela. As pernas dela estão... O médico disse que ela tem chance de andar normalmente depois das cirurgias. O que ela tem agora? Acho que é um pesadelo. Ela sempre dorme mal. Essa é boa. Relaxa. Você vai conseguir. Pai, vai! Atire-se! Jaca. Você está bem? Jaca! Você está bem? Jaca! Jaca! Beto. 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 E ela já se acalmou. Quando vai ser a operação? Vai para o hospital amanhã. Ótimo. Mas vai precisar de uma casa de novo. Só por um tempo. Eles que arranjem outro lugar para ela. Ela está muito assustada. Vai precisar de um tempo até se acostumar com outra pessoa. Escuta aqui, Sarah. Ela tem mais problemas do que pernas aleijadas e cicatrizes. Eu conheço essas crianças. Ela tem tantas cicatrizes na alma hoje que sempre desconfiará das pessoas. Ela não tem medo de mim. Mas com certeza ela tem medo de mim. Eu acho que você é que tem medo dela. Se você também tivesse estado no Vietnã, não ia querer ninguém que lembrasse disso morando na sua própria casa. Acho que eu já sofri bastante. Sou aleijado de uma perna. Perdi o meu melhor amigo. E tudo o que quero é esquecer. Exatamente como todo mundo. Olha... Eu não quero mais ver essa menina aqui. Entendeu? Está bem. Desculpe. Eu devia ter perguntado antes. Mas você estava viajando. Eu vou visitá-lo no hospital. Eu... Ótimo. Quando eu estiver viajando... Você pode fazer o que quiser. E eu vou ligar antes de voltar pra casa. Pra você... Poder... Ajeitar as coisas. Tá. O mais importante é... É que a gente tenha um lar feliz. Ora, ora, que bela família. Bom dia, doutor. Oi, doutor Félix. Como anda a nossa menininha? Ah... Até engordou um pouco? Ela está ótima. Demorou um pouquinho pra se acostumar com uma casa diferente, mas ela aprende rápido. Hum... Ela está bem melhor. Acho que já podemos começar com os enxertos. Fizeram um ótimo trabalho. Ela precisa muito ser cuidada em um lar amoroso agora. Viremos visitá-la sempre. Pelo menos eu. O Beto vai ter que viajar de novo ao trabalho. Vou mandá-la para a enfermeira para instalá-la de novo. E obrigado. Obrigada. Já acabou. Podemos ir agora? Vou falar com o pastor. Pedir para ele encontrar outra pessoa. O que foi? Senta. Tudo bem. Acho que... E a minha úlcera de novo. Viu? É mais um motivo para não ficar cuidando dela. É muito difícil para você. Tão estranho. Passei uma semana tão boa. Quer dizer, enquanto eu estive fora? Enquanto a Lene ficou comigo. Eu mesmo vou falar com o pastor. E você... Invente uma desculpa para ela. Talvez você esqueça de ir. Papai. Eu não sou seu pai. Sim, eu tenho certeza de que podemos conseguir um novo lar para Lene. Eu soube que ela e Sarah se deram muito bem. É, isso é verdade. O problema foi que... Lene me incomoda. Ela me faz lembrar de coisas que eu preciso esquecer. Quer dizer que ela o ameaça de alguma forma? É. É... É isso, sim. Alguns anos atrás, antes da guerra... Eu faria qualquer coisa por uma pessoa como ela. E a minha esposa... Ela... Era tudo para mim. Mas agora eu não sei. Parece que existe um abismo entre mim e as pessoas. Acho que eu... Endureci com sofrimento. Mas esse não pode ser o caminho certo. Não pode ser certo... Ser duro assim. Lembra da história bíblica de Lázaro que morreu? Jesus foi à casa dele e encontrou a irmã dele chorando. A Bíblia diz... Jesus, vendo-o chorar, agitou-se... No espírito e comoveu-se. E acrescenta... Jesus chorou. Foi amor através da compaixão. Mas então Jesus deu um passo à frente... E trouxe Lázaro de volta à vida. Para mim isso tem um significado especial. Que mesmo hoje neste planeta... Jesus, o nosso Criador, pode nos recriar. Nos dar vida nova. Novas emoções. Mudar tudo. Talvez... Deus esteja tentando me modificar através desta menina. Ou através de Lene... Ele esteja tentando alcançar o amor e o interesse que ainda existe. E Deus quer sarar as suas cicatrizes também. As internas. Bom... Eu acho que não tem problema... A Sarah cuidar dela por mais algumas semanas. Pelo menos até ela voltar para o Vietnã. Ótimo. Fico feliz em ouvir isso. Tome aqui um cartão com o texto de Isaías... Que eu costumo deixar com o paciente após a visita. Fique com ele. Deixe que esta mensagem faça parte de sua vida. Eu sei que vai ajudar. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões... E moído pela nossa iniquidade. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53,5. Aonde você vai? Buscar a Lene. Ela vai embora em pouco tempo, né? É, ela fez a última cirurgia. O médico vai examiná-la daqui a alguns dias... E aí... E aí tudo voltará ao normal. Olha... Eu te levo ao hospital. Eu tenho tempo. Não precisa. Mas eu quero. E já que está perto da viagem... E a Lene vai voltar para o Vietnã... Bom... Vou pelo menos me despedir. Vai ser ótimo. Então vamos. Pegou as chaves? Peguei. E aí... E aí... E aí... Acho que você vai poder correr e pular de novo logo, né? A perna tá boa? Olha, eu tive uma grande ideia. Eu conheço uma sorveteria ótima. O que você acha disso? Quer tomar sorvete? Quer? Sorvete. É, sorvete. Você vem com a gente? Não, vão na frente. Eu vou até o toalete. Depois encontro vocês. Puxa, como ela está demorando. Onde é que ela está? Ah, olha ela aí. Oi, amor. Oi. Ah, está com sorvete no rosto. Olha só o que você fez, sua desajeitada. Estragou a minha camisa. Tem alguma coisa aí pra limpar? Toma aqui. Você tem mais alguma coisa? Sai fácil, sai fácil. Cadê a Leni? E eu sei lá. Leni! Leni, cuidado! Leni, cuidado! Leni! 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 Oi, Leni. Desculpe. Olha, foi só um pouquinho de sorvete. Depois eu lavo a camisa. Oi. Me desculpe. Eu te assustei como se eu fosse um inimigo. Nós dois temos cicatrizes, Lene. Mas... Eu, você, seu pai. Ela está bem. Vamos, vem. Eu te viroольfandos. E no espaço acrílico, E no espaço acrílico nosso coração. Amém. Amém.